Que eu assumi um compromisso com vocês, nossos irmãos, vamos ter no Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico. Agora mais ainda, alguns um pouco precipitados achavam que devia ser a primeira vaga. Que eu acabei de indicar. A segunda vaga, que será em julho do ano que vem, com toda certeza, mais que um terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor.